Fala galera, beleza? Ed na área e galera, vim comentar pra vocês com muita raiva de um assunto, de um game que eu tô esperando demasiadamente esse ano, eu tô muito ansioso por esse game esse ano, mas que eu tô vendo que esse game vai flopar miseravelmente se alguém não fizer alguma coisa, tá? É o Marvel vs Capo Infinity, já não basta a Capo ter liberado uma demo muito chechelenta, muito ruim a demo, com a dificuldade no Very Easy, que você não consegue mal aproveitar a demo, a demo dura aí 20, 25 minutos no máximo, tá? Não mostra quase nada do game, além do que as facetas de alguns personagens como o Dante, o Chris, em especial a Shulin, elas tão horrivelmente feitas e o desenvolvedor, os desenvolvedores não, alguns responsáveis da Capo falaram assim Ah, a gente vai mandar pro responsável lá e vamos ver o que acontece, ou seja, eles tão cagando pras nossas críticas, eles tão cagando pro feedback dos jogadores Mais uma vez, mais uma polêmica em cima do jogo, tá? A gente sabe que o jogo não vai ter os X-Men, tá? Existe um probleminha aí de acordo com a Fox em relação aos X-Men, que eu acho que esse problema deveria ser resolvido do que o pessoal ficar falando um monte de besteira Dessa vez foi a declaração de Peter Rosas e Michael Evans, quando perguntado sobre a falta dos personagens de X-Men, eis que vem a metralhadora de besteira Bom, segundo Peter Rosas, se você realmente pensar nisso, esses personagens são apenas funções, eles estão apenas fazendo coisas E blá 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 Em resumo, em resumo, o Michael Evans aqui, ele respondeu a pergunta, né? Explicando o processo de criação de personagens, com a jogabilidade, depois com a história E quais são os virões e personagens que vão interagir em um conjunto Nós conversamos frequentemente com a Marvel sobre os seus planos futuros O fã moderno da Marvel, talvez, ele sequer se lembre de alguns X-Men Cara, o cara chegar assim, falar assim, bom, você é fã da Marvel, você não se lembra dos X-Men Eu não tenho Alzheimer, senhor Michael Evans, pra não lembrar dos X-Men Eu não tenho nenhum problema de memória pra lembrar que o Wolverine, ao menos o Wolverine Ou o Deadpool, que foram dois personagens fantásticos no Ultimate Marvel vs K.3 Deveriam estar nesse jogo de alguma forma, nem que seja como DLC Aí ele fala, porque eles conhecem alguns dos Guardiões da Galáxia ou Pantera Negra, entende? A Capitã Marvel pode ser uma escolha estranha, mas ela é fantástica Ela se encaixa na jogabilidade, ela se encaixa na história E eles vão realmente forçá-la como uma líder feminina forte no seu time Estamos tentando levar tudo em conta e escolher os melhores personagens Cara, se... o cara... o jogador aqui, ele me fala O representante da Capcom, todo mundo aí é representante da Capcom A Capcom coloca os piores representantes das comunidades pra representar os players Se eles falam que não conhecem Wolverine, Deadpool, Fênix, Tempestade, Ciclope, Cable, Vampira Pra que adicionar, né? Pra que um Marvel vs Capcom ter X-Men, né? A gente viu aí a tela de seleção de personagens do game E sinceramente... o negócio tá feio, cara O negócio tá feio Tem 17, 18 personagens lá e não tem nenhum X-Men, cara É complicado É a mesma coisa você fazer um Street Fighter sem o Ryu, sem o Ken, sem o Akuma Pô, se até o Tekken, que é o Tekken, teve o Akuma, né? O Tekken necessita, de alguma forma, introduzir o universo Street Fighter, né? Fazer a junção Por que que não pode ter X-Men? Bom, é complicado Eu achei o jogo deveras vazio, sem os X-Men Os personagens que tem lá são bons Mas o jogo tem muitos problemas que precisam ser ajeitados Seja em termos de licenciamento, seja em termos de modelo de personagem Seja em termos de conteúdo Não adianta ela falar, né? A gente não vai lançar X-Men e daqui a pouco fazer 3, 4, 5 pacotes com personagens X-Men Pra gente pagar, não é mesmo? Bom, saudades daqueles tempos que a gente jogava um jogo de luta e fazia código pra destravar os personagens Essa é a minha opinião sobre o assunto, tá? Eu tô muito revoltado com tudo isso Eu acho que o game vai flopar miseravelmente se aquela época não dá um jeito de começar a adicionar conteúdo de verdade É, se vocês quiserem conferir a demo aqui no canal, tem um videozinho sobre a demo aí Eu fiz a demo no PlayStation 4 e no Xbox One Se vocês gostaram do video, deixa um like Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva pra acompanhar novos conteúdos E vamos nessa Valeu, falou